Ficou bonito, ficou bonito, essa música é sensata de canal. A música, a gente vai fazer a versão dela no estúdio, eu prometo que eu vou lhe mandar a versão bonitinha. Uma honra, uma honra. Pra você escutar e prestar atenção realmente. Gente, eu sofri por um gado de mulher, eu gosto de mulher aí no meio aí, tá, não tem... Mas tem canções, cara, tem canções que são impressionantes, que a história não precisa ser sua. É. Às vezes a canção, a história casa tão bem com a melodia que ela mexe com você mesmo não sendo sua. Pois é, pois é, e mexe com muita gente aqui, ó. Me chamo Mari, sou de Piraí, aliás, o pessoal de Piraí, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, volta a redor, a galera invadindo aqui. Amo o Boca Louca. Um prazer escadão, meu amor, um beijo pra você, viu? Protesto, vocês cortaram... Eu tô falando o que é que eu falei lá. Tava chorando, relembrando os velhos tempos, absurdo! Meu céu tá cheio, meu celular tá cheio, céu, né? Aí abreviou. É, não consigo baixar o aplicativo da TopRio. Calma, vai lá no site da TopRio, tem um link lá pra você baixar, tá bom? 21-99-987-0557 pra você mandar sua pergunta, mandar seu alô também. É, manda um beijo aí, bem gostoso, na boca da Renata Vieira. Estou esperando ela na loja, linda. Meu Deus do céu, olha só, qual é o que você se provoca? Eu não sei de nada, eu tô falando live da live. Live da live. Live da live. Aí, Ricardo. Você aprendeu direitinho, rapaz. Aqui, eu não aprendi nada. Eu tô metendo aqui o dedo aqui, ó. É triste o que tá acontecendo. Ó, falando aqui em live, arroba Rádio Top Rio FM, nosso Instagram.